Mais do que nunca, o mundo precisa de conhecimento, de disciplina e de união. E são justamente esses valores que mais ensinamos aos nossos alunos. O Colégio Cívico-Militar Batalha do Riachuelo, depois de um 2020 cheio de desafios, chega ainda mais completo e qualificado em seu segundo ano de funcionamento. Rigoroso nos cuidados e no ensino oferecido aos alunos. No Colégio Batalha do Riachuelo, seu filho encontra toda a estrutura necessária para se desenvolver como cidadão e como um futuro profissional de sucesso. Com aulas em tempo integral, com alimentação incluída e diversas atividades extracurriculares. Tudo com uma bolsa de até 50% na mensalidade, matrícula em 10 vezes e voucher de R$ 500 para fardamento e material escolar. Ligue para 3924-6751 e garanta a vaga do seu filho. Colégio Batalha do Riachuelo. Aprender para vencer.